Oi! Você sai do carro... É! Não estou salteando o pé ainda não! É! É! Não estou salteando o pé ainda não! Não estou com a cabeça boa! Já teve para todo mundo! Não pode não! Eu vou saltear a perna com você! Estava sentando aqui que não saltei a perna não! Você está... Você está correu! Não presta não! Aluga! É para lá para a dona Crança? Pode alugar, Camilo! Tudo! Eu estou com a caneta aqui! Espera aí! Ele nem percebeu que está jogando o meu móvel! Toma aí! Não! Ela vai escrever o meu móvel! Não! Ela vai escrever o meu móvel! Tadinho! Manda ela ficar lá! De repente soltei naquela lá! De repente... Só vai escrever o número do terceiro móvel! Só! Só! Epa! 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 Não se enrava! Tô perdido! Mas nem tanto! Perdido sim! Mas entregue não! Vou pegar. Eu vou abaixar o volume todinho. Eu não queria o ônibus. Eu me verei. Eu me verei. Eu me verei o ônibus. Mas o cara... O cara não quis a merda que ganha. Eu não quis isso aqui. Eu me verei o ônibus. Eu me verei. Eu me verei. Eu me verei. Eu me verei. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não tem debidade, meu amor. A gente já perdido no histórico da minha? Não. Olha a mesa que eu estou fazendo. Olha a mesa que cada vez. O Daniel está em 24 aí. Ainda bem que não tá valendo nada, né? Não tá valendo nada, porque nem eu... Devia ser até esse lado. É, agora é que o meu jogo é bom.